Essa escola, ela atende alunos do educação infantil, primeiro e segundo período, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental, séries iniciais. A obra é da Fundação Educacional, com recurso que vem da Terra-Cá. Aí tem 18 salas de aulas, nós temos laboratório de ciência, laboratório de informática, química, temos auditório, biblioteca, quadra poliesportiva. Eu estou muito feliz, estava querendo que inaugurasse logo a escola aqui, para ele vir para cá. A quadra, o espaço, tem ventilação, a sala bem ventilada. Independente do horário que ele estudar, vai ser muito bom, porque eu vou ter um tempo mais livre para mim, para poder organizar também a minha vida, a minha carreira, o próprio tempo. Na verdade, em comparação das outras, é tudo mais um padrão mais elevado. A estrutura dela é boa, quadra, parquinho, espaço, é ótimo. Hoje aqui nós estamos diante de um fato concreto, uma escola de primeiro mundo. Essa escola, meus amigos, é uma escola de 4.500 metros quadrados construído. Ela foi feita para atender mil alunos em dois turnos. Isso começou há algum tempo, e não é só essa escola, a Terra-Cá investe em outras escolas também. E aqui ela está investindo mais de 10 milhões de reais, entregando à sociedade, a essa região toda, uma escola moderna, uma escola muito bem projetada, muito bem construída. Quando a gente faz a entrega de uma escola, de uma escola clássica, vai atender uma população bastante carente. É um trabalho que nos alegra muito, principalmente pela parceria que é feita. A escola foi entregue com o recurso da Terra-Cá, uma obra construída pela Nova-Cá em parceria com a Secretaria de Educação. E para nós é só alegria.